Ah, esse aqui é recém-nascido. E aí, Bela? Hã? Achei RN. Achou RN? Recém-nascido. Ah lá, é a recém-nascida, gente. O pessoal falou que pra mim não comprar muita. É, e diz que essa marca também é top, né, Bela? É, vem 36. Cada pacote. Cada pacote, vai levar dois. E aí eu vou colocar um de P normal. Porque essa aqui é PRN. Vamos ver. Levar mais um pacote de P normal. Leva o pacote de P. É, M eu tenho lá em casa. Leva mais um pacotinho de P normal, Bela. É recém-nascido. Quanto será que vem dessa? 48. 48, Bela. Essa vem quanto? 36, né? Essa vem 36. E agora? Ah, Bela, tá pensando em pegar esse. Olha lá, 54,90, 55,90. Vamos levar dois desse. Leva dois do maior. Devolve essa. Devolve aí. E eu achei que eu ia me catar só produto. Achou, mas agora? Produto de geladeira. Olha aqui. É, minha filha. Agora é produto. Compensa essa daí. Vamos ver, ó. Vamos lá pegar mais uma? Recém-nascido. Recém-nascido essa, né? Agora eu vou catar um P normal. Tchau. Tchau.